Preciosos Levo a mensagem ao pecador Faça chuva ou faça sol Pelo rio ou pela estrada Continue a caminhada Levando a mensagem de amor Vai, Gideões Vai, vai Levar a mensagem da cruz Vai, Gideões Vai Não temas o perigo Pois contigo vai Jesus Pois contigo vai Jesus Pois contigo vai Jesus Preciosos São os pés dos servos do Senhor Que não medem distância Nem frio Nem calor Sempre atenta ao índice de Jesus Levando a mensagem da cruz Pregando a paz e a verdade Com fé e coragem Ao mundo sem luz Vai, Gideões Vai, vai Vai Levar a mensagem da cruz Vai, Gideões Vai, Gideões Jesus Pois contigo vai Jesus Vai, Gideões Vem, Gideões Jesus Pai, Gideões Jesus